Em 42, processo 48.500, 5.007, 2016, dígito 89. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente à implantação de reforços na subestação Piripiri, sob responsabilidade da Companhia Hidroelétrica de São Francisco. Diretor Lator, doutor José Jirosa, o voto estará sendo lido pelo diretor Antra Pepitone, informo que há pedido de sustentação oral. O diretor Jirosa me incumbiu de ler o seu voto. Então, relato ao diretor Jirosa que em 23 de maio deste ano, a ANEL foi informada das obras necessárias ao Sistema Interligado Nacional, em particular da subestação Piripiri, em razão do aumento de carga. Em 24 de novembro de 2016, a SCT apresentou seu posicionamento técnico, recomendando autorização para a CHESP promover a instalação dos reforços necessários na subestação Piripiri. Bem como o estabelecimento do valor da RAP. Em 3 de novembro, a SCT encaminhou a nota técnica 392, com a planilha de cálculo da RAP para a CHESP. A CHESP encaminhou as suas considerações. Esse é um procedimento que a gente já passou a adotar, busco-se essa interação anterior à decisão. E depois da manifestação da CHESP, então a matéria foi finalizada, a análise, e o diretor Jirosa foi sorteado e relatou em 5 de dezembro ao relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Felipe Dias de Oliveira, representante da CHESP. Bom dia a todos. O intermédio do ofício número 155 de 2016 em Tela, de 20 de maio de 2016, o MME solicitou providências da agência no sentido de autorizar a instalação de 3 transformadores de potência de 69, 13.8 KV de 10 MVA, em substituição aos transformadores existentes de 5 MVA na subestação Piripiri, sob responsabilidade da CHESP. A CHESP, por meio da correspondência CSRG 074-2016, de 1º de julho de 2016, propôs como solução emergencial a substituição de imediato de um dos trafos de 69, 13.8 KV de 5 MVA por 1 de 10 MVA, mantendo-se as mesmas condições de conexão, de forma a possibilitar o atendimento da carga prevista até dezembro de 2017. É importante destacar, senhores diretores, que atualmente esses três transformadores operam em sobrecarga. Então, em 3 de novembro de 2016, a ICT encaminhou a nota técnica número 392, para análise e considerações da CHESP. Em 18 de novembro, a CHESP, por meio de mensagem eletrônica, então, apresentou suas considerações. E em 24 de novembro de 2016, a ICT emitiu a nota técnica 413, em complementação à nota técnica 392, já emitida anteriormente. Senhores diretores, temos três motivações para estarmos aqui realizando essa sustentação oral. A primeira delas refere-se à redução da RAP, recomendada pela ICT através da nota técnica 413. A segunda motivação está relacionada à inadequação do banco de preços de referência ANEL, homologado pela 758-2009, para transformadores de 69, 13.8 KV, com potências inferiores a 20 MVA. Por último, a nossa terceira motivação está relacionada à necessidade de reavaliação da alternativa proposta. Em relação à primeira motivação, a SCT, ao emitir a nota técnica 413, em complementação à nota técnica 392, reduziu em aproximadamente 53 mil reais a parcela adicional de RAP para a substituição de um transformador, de um dos transformadores, sendo que os outros dois, a RAP foi mantida. Obrigado. Apresentamos, então, as considerações da SCT que motivaram essa redução. Basicamente, a SCT, ao analisar o tema, em análise ao tema, informou que, por se tratar de um equipamento da reserva técnica, a parcela adicional de RAP não vai considerar seu custo de aquisição. Senhores diretores, notem que a SCT está sendo penalizada com a redução da RAP pelo fato de estar utilizando um transformador de sua reserva técnica não remunerada com o objetivo de dar celeridade ao processo. Então, nesse ponto, é preciso fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, que a cláusula sexta do contrato de concessão formalizado entre a SCT e a União dispõe que a transmissora possui ampla liberdade na condução dos seus negócios. É também preciso esclarecer que trata-se de um equipamento reserva não remunerado adquirido com recursos financeiros próprios da CHESF em função de sua estratégia de gestão. Portanto, senhores diretores, esse equipamento não faz parte da reserva técnica remunerada da própria concessão da transmissão. É também preciso esclarecer que esse equipamento reserva não remunerado, a CHESF vai utilizar esse equipamento com o objetivo de dar celeridade à substituição, tendo em vista a necessidade sistêmica atual. Ainda é importante destacar que a reserva técnica da CHESF ela será recomposta. Ou seja, a CHESF em sua estratégia de gestão ela possui alguns equipamentos reservas não remunerados para serem utilizados em situações de contingência. E, por fim, não há fundamento legal que permita essa redução da rápida. Então, senhores diretores, a CHESF, em face do exposto, entende que esse tipo de procedimento deve ser incentivado pela agência e não penalizado com a redução da rápida. A segunda motivação de estarmos aqui refere-se à inadequação do banco de preços de referência ANEL homologado pela 758-2009 para transformadores de 69,3.8 KV com potências inferiores a 20 MVA. Notem que o anexo 2 da referida resolução não contempla transformadores de 69,3.8 KV. Tampouco com potência de 10 MVA. Conforme foi observado, o anexo contempla apenas transformadores de 69,34,5 KV com potência de 20,25 MVA. Ou seja, a resolução homologatória não contempla transformadores de 69,3.8 KV tampouco com potência de 10 MVA. Entretanto, a resolução homologatória também possui uma planilha em Excel onde o agente seleciona o tipo de equipamento informa a potência e a partir dessas informações consegue-se obter o valor do equipamento. Fica demonstrado, então, senhores diretores, que a curva não pode ser utilizada para equipamentos inferiores a 20 MVA. Persebam que ao entrarmos com a potência de 5 MVA obtemos o valor de menos 900 mil reais. Quando entramos com a potência de 9 MVA o valor é zero. Curiosamente, o valor é zero. E ao, então, entrarmos com o valor de 10 MVA chega-se a um investimento de 177.614 reais e 35 centavos. O mesmo investimento, então, considerado pela SCT na instrução desse processo. Ou seja, mais uma vez, fica demonstrado que a resolução não contempla transformadores de 69,3.8 KV. Tampouco com potência inferior a 10 MVA. É importante destacar também que na concepção do banco de preço, que foi feita a partir de uma relação de notas fiscais, só tinha uma amostragem de um transformador de 69,3.8 KV. Essa amostragem era de um transformador de 20 MVA e o valor, na época, em 2009, era 1 milhão e 400 mil. Para esses casos em que a resolução não contempla, a resolução malonatória não contempla, o submodo 9.7 do ProRet, ele prevê que podem ser utilizados valores obtidos por meio de consulta a fabricantes, realizados em aquisições anteriores ou declarados pela própria empresa. Então, os senhores diretores, apresentamos uma proposta comercial constante nos autos do processo de um transformador de 69,3.8 KV de 10 MVA, que resultou num valor seis vezes superior ao considerado pela agência. Ou seja, a Chessa entende, então, que devem ser utilizados os valores obtidos por meio de proposta comercial conforme determina o submodo no ponto de saída do ProRet. Por fim, nossa terceira motivação refere-se a uma revaliação da alternativa proposta. A Chessa entende que a alternativa proposta deve ter como premissa a continuidade do atendimento à carga e aos requisitos regulamentares. Destaca-se que não estão sendo autorizados as substituições das conexões associadas aos respectivos transformadores, que ficarão superadas com a elevação da capacidade de transformação. Percebam que estamos passando de 15 MVA para 30 MVA. Com isso, as conexões associadas ficarão superadas e não estão sendo autorizadas nesse processo. então a Chessa propõe uma solução proposta com duas etapas. A primeira seria a substituição de forma emergencial de um dos transformadores de 69 3.8 KV por um de 5 MVA por um de 10 MVA mantendo-se as mesmas condições da conexão. Importante destacar que nessa etapa a RAP não deve ser reduzida pelo fato da Chessa estar utilizando o equipamento de sua reserva técnica com o objetivo de dar celeridade ao processo e além disso deve ser considerados investimentos de mercado por haja vista que o banco de preço da agência não contempla transformadores de 69 3.1 KV de 10 MVA e como segunda etapa então autorizar de forma definitiva uma solução tendo como premissa a continuidade do atendimento à carga e aos requisitos regulamentares. Sugere-se então envolver além da Chesse a distribuidora o ANS e a EPE para uma solução definitiva. Ao envolver todos esses agentes pode por exemplo chegar à conclusão de que a melhor alternativa preservando a motocidade tarifária seja de autorizar uma expansão para o sistema de distribuição e não no sistema de transmissão da Chesse. Em face do exposto então já estou concluindo a Chesse requer primeiro que a parcela adicional de RAP para uma das substituições não seja reduzida pelo fato da Chesse estar utilizando um transformador reserva não remunerado. A Chesse entende que esse tipo de procedimento deve ser incentivado pela agência e não penalizado com a redução da RAP. Que sejam utilizados os valores obtidos por meio de proposta comercial conforme determina o submódulo 9.7 do PRORET uma vez que a resolução homologatória não contempla transformadores de 69 e 3.8 KV com potência inferior a 20 MBA. E por fim que seja reavaliada a alternativa proposta. A Chesse propõe uma solução em duas etapas uma provisória e uma definitiva. E nessas duas etapas então devem ser utilizados o valor obtido por meio de proposta comercial e além disso a RAP não deve ser reduzida pelo fato da Chesse estar utilizando um transformador reserva não remunerado com o objetivo de dar celeridade à substituição. Muito obrigado. Procuradoria Procuradoria não foi chamada a se manifestar nesse caso mas pelo que a gente viu da tribuna as colocações feitas pelo representante envolvem talvez a análise de matéria fástica que no momento não é possível fazer essa análise. Então sendo assim a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Vou seguir aqui a leitura do fundamento do diretor jurosa e depois a gente promove o debate. Conforme dispõe o normativo aplicável o custo anual dos ativos das concessionárias com revisão periódica de toda a base de ativos contemplando as parcelas RBSE RPC RBNI e RCDM da CA pela soma das parcelas referentes à remuneração do capital a depreciação e ao custo anual das instalações móveis e imóveis anualizada para os períodos dentre revisões. Assim no cálculo do adicional de RAP foi adotado o perfil decrescente conforme apresentado no item 7.2 do submódulo 9.7 E em atendimento ao disposto no artigo 4º parágrafo único inciso 2º da portaria 274 de 2013 o adicional de RAP é estabelecido considerando o impacto do REIT e de acordo com o contrato de concessão 61 de 2001 a RAP a ser paga transmissora não considera o montante necessário a cobertura das despesas com o PIS PASEP e COFINS incluído pelo ANS nos avisos de créditos e avisos de débito dessa forma o adicional de RAP para instalação dos reforços analisados pela nota técnica foi calculado sem aplicação dessa alíquota e a tabela 1 e 2 abaixo apresenta os valores dos investimentos calculados pela ANEL o percentual de OIM adotado e a respectiva parcela adicional de RAP considerando-se o perfil decrescente para recebimento da receita então está aqui a tabela 1 que trata dos investimentos na substituição Piri-Piri e na tabela 2 investimentos também na substituição Piri-Piri inclusive trata da instalação de transformador de potência 69 3.8 KV que é o que foi pontuado assim conforme destacado pela SCT os resultados da tabela 1 e 2 representam o valor da parcela de RAP para a remuneração de serviço de transmissão e que o reajuste dos valores deverá ser realizado pelo índice estabelecido no contrato de concessão então portanto conclui o diretor jurosa que dada a necessidade dos reforços constantes do ofício 155 e da análise da nota técnica número 4 2015 da SRT de 8 de janeiro de 15 da nota técnica 413 de 24 de novembro de 16 e que restou que demonstrado observância dos dispositivos legais regulamentares no cálculo da RAP encaminha ao doutor jurosa a matéria para aprovação da minuta de resolução autorizativa devidamente analisada e visitada pela procuradoria assim dispõe o diretor jurosa que considerando o que consta do ao do processo 48.500.00.50.07.2016 de 1889 ele vota pela emissão de resolução que autoriza a CHESF a realizar reforço na instalação de transmissão sob sua responsabilidade estabelecendo o correspondente valor da RAP e a RAP é aquela que consta das tabelas da tabela 1 e 2 com voto diretor jurosa agora foi feita algumas ponderações em sustentação eu esclareço que até seguindo a orientação da diretoria a área começou antes de editar e estabelecer a RAP desses equipamentos fazer uma discussão prévia com a CHESF e pelo relato dos fatos essa discussão prévia foi feita até que em 18 de novembro a CHESF encaminhou suas considerações então gostaria de ouvir a área técnica que tenha a ponderar sobre os argumentos usados na sustentação oral então abrindo então a discussão a senhora bom dia a todos senhores diretores a nossa surpresa também argumentos que o representante da CHESF traz nesse processo nesse momento e que de fato não foram considerados por nós porque não havia a informação no processo informações essas que apesar da discussão com a CHESF nessas oportunidades de cálculo na primeira nota técnica e na segunda nota técnica não foram trazidos para dentro do processo portanto então não foram considerados o que nós temos dentro do processo de informação é o que está representado aí nessa receita agora está difícil porque sem informação também nós não temos como avaliar corretamente o eu acho que diante dessa manifestação e da forma como foi analisado eu acho melhor já que o relator não está presente retirar o processo de pauta eu queria também fazer uma consideração quando nós estabelecemos uma oportunidade para que o agente se pronunciasse e aí a SCT fez isso era importante também evidentemente entendendo aí as ponderações que essas observações que foram feitas aqui no Instituto Aral pudessem ter sido feitas no meio do processo é para evitar isso mesmo na medida que a SCT manda uma correspondência dizendo olha o Arrap é esse aqui com os critérios são esses aqui aquele é o momento evidentemente que não vamos se por acaso existir alguma necessidade de melhoria nós não vamos também manter uma posição só porque não houve uma manifestação no momento oportuno tanto eu acho que irá de pauta depois de analisar com mais calma e o próximo processo voltar agora para a análise da SCT mas essa iniciativa era para evitar situações desse tipo aqui é de fato Rivi bem empoderado quando a gente busca essa interação preliminar com a empresa é justamente para que aflore esses argumentos e que não se aguarde o momento da sessão de deliberação para que os argumentos sejam colocados eu acho que o momento adequado e é o que a gente insiste é que seja feito nessa fase em que a empresa encaminha o cálculo preliminamente justamente para ver a consistência se faltou considerar algum equipamento está considerado de maneira adequada vencida essa fase a gente entende que a matéria já está muito bem encaminhada para decisão mas como o diretor de Rosa me deu a delegação aqui de ler o seu voto e diante do desconforto ressaltado até pela própria área técnica coloca que não apreciou os argumentos então acho que de fato considerando aqui a opinião já dos outros diretores que se manifestaram é retirar o processo de pauta então retirado o processo de pauta o próximo de pauta